Olá, eu sou a Tami, do Literatami, e este é o vídeo sobre o livro E quem é Mary Streep, do Rashid Ardai. Rashid, o personagem principal e narrador deste romance, é um homem libanês, recém-casado, que se vê ameaçado pela ideia da emancipação feminina. A sua esposa gosta muito de televisão, que não existe na casa deles, e usa isso como uma desculpa para passar mais tempo na casa da mãe dela do que sozinha com o Rashid na casa que é deles. Até que ele, enfim, compra um aparelho televisivo com acesso a dezenas de canais fechados, na esperança de atrair a mulher. Mas a gente vai ver que isso não dá muito certo por culpa de uma só pessoa, ele mesmo. Mas atenção, apesar de narrador, protagonista e autor terem o mesmo nome, Rashid, eles não são a mesma pessoa, isso não se trata de um livro de auto-ficção ou autobiográfico. Na verdade, o Rashid Ardai já falou que detestaria ser uma pessoa igual aos seus personagens. E a gente entende muito bem o porquê. Uma ambivalência que esse romance equilibra muito bem a todo tempo é entre o íntimo e o global. A gente está falando aqui de um cenário pós-Guerra do Golfo, no final dos anos 90, quando está chegando a TV a cabo. O livro começa com uma menção ao nascimento da nova ordem mundial, que é feita, então, pelo presidente Bush na televisão. Um evento a que o Rashid assiste sem entender muito. Aliás, ele é um personagem hiper conservador, que tem dificuldade de entender qualquer inovação, qualquer mudança, ainda que histórica. A questão linguística vai ser um ponto fundamental aqui para esse desenvolvimento da trama e para o equilíbrio dessa ambivalência, também porque ela vem atrelada a uma questão moral e ao comportamento sexual dos indivíduos. O prefácio do tradutor aqui, o Felipe Benjamin, que é um prefácio excelente, assim como a tradução dele, diz que a dominação francesa entre 1916 e 1946 deixou como herança a língua francesa nas instituições de ensino do país, do Líbano, né? E está normalmente associada aos cristãos. Já o inglês desponta no texto como língua da globalização e como veículo de valores morais assustadores. Então, essas forças, elas estão em conflito no plano coletivo, como a gente vê aqui nesse prefácio, e também no plano individual, inclusive incorporadas pela própria esposa do protagonista, que é essa mulher de hábitos ocidentais, digamos assim, até para usar um termo que o próprio Rashid, personagem, usa aqui, que domina a língua inglesa, coisa que ele não sabe, né? Ele não domina o inglês. Então, existe na esposa uma área inacessível para ele, uma zona sobre a qual ele não tem controle, e isso o perturba bastante. Esse protagonista vai passeando por temas morais, por tabus muito difíceis de acompanhar, sob a ótica desse narrador em primeira pessoa, que é completamente abominável e reacionário. Um exemplo bem radical disso é que ele comete estupro marital uma porção de vezes aqui no livro, e ele fala que faz isso com a maior despretensão, né? Ele diz que assedia a esposa enquanto ela dorme, se sustentando pelos seus supostos direitos de marido, ele usa essa expressão, uma atitude assim que é tão recorrente, que ela até meio que se acostuma com isso, sabe? Ela se acostuma a ser violentada enquanto dorme, e isso é de um absurdo sem tamanho, né? Essas cenas de abuso são muito gráficas e desapaixonadas, assim, desafetadas, sabe? Ele desumaniza a própria esposa com uma naturalidade que pra mim é o que há de mais assustador, assim, nesse personagem, sabe? Porque, por conta disso, ele não descreve com violência essas cenas que são absurdamente violentas. Não, ele as descreve como a coisa mais natural do mundo. É mesmo impressionante e até periculoso como o Rashid Aldaif, aqui agora o autor, atinge esse efeito de naturalidade nesses momentos que, ao contrário disso, são em posições completamente brutais de um moralista tarado e orgulhoso das suas convicções, né? Que realmente acredita que tá certo em fazer isso, em defender a sua masculinidade dessa forma, a manutenção dos papéis de gênero e das obrigações que cada um, homem e mulher, teoricamente deve cumprir por ser homem e por ser mulher, defender essa licença que o marido tem sobre a sua esposa, inclusive e principalmente sobre o corpo dela e suas vontades. O maior desejo do Rashid personagem é ser o dono, o proprietário de uma mulher com virgindade total, de corpo e alma. Isso é, né, claro, o mínimo que ele espera das mulheres, principalmente da própria esposa, e ele passa a narrativa inteira a julgando, ora por saber demais, ora por saber de menos sobre sexo. Aliás, ele é absolutamente obcecado por sexo e ele tem uma visão completamente sexista do mundo, dos homens e das mulheres, as quais ele sempre enxerga a partir da marcação das diferenças que existem entre eles. é muito essa visão da mulher como segundo sexo, sabe? Pro Rashid, a mulher é, ou pelo menos deve ser, um sujeito passivo e subserviente aos homens com os quais elas se relacionam, né? Mesmo a aparente ternura que ele expressa pela esposa ali em alguns raros momentos é baseada nesse sexismo. E eu não vou dar muitos spoilers, mas não vai demorar muito tempo pra acontecer algo muito trágico nesse sentido e o Rashid se vê completamente sozinho, em casa, com a televisão e com essa diversidade de perspectivas confrontando o seu conservadorismo, a sua visão limitada e rasa da realidade e que também, por isso, ele vê como a televisão, né? Como uma tecnologia perigosa, um demônio que destrói a ordem das coisas. Até que um dia ele tá lá zapeando pelos canais e dá de cara com ela a maravilhosa Mary Streep no filme Kramer vs. Kramer. Eu não sei se vocês já assistiram, eu não assisti, mas o que a gente fica sabendo aqui do livro é o suficiente pra contextualizar. A gente fica sabendo que este é um filme em que a Mary Streep interpreta uma mulher que se divorcia e que deixa o marido e o filho e aí o Rashid ele vai vendo naquele filme uma reprodução da sua própria vida, do momento de crise conjugal que ele tá vivendo. E aí ele fica indignado, né, com essa atitude e é como se ele dissesse Mary Streep que faça do jeito dela porque aqui na minha terra a coisa é diferente. Ele chega a dizer isso em algum momento. O título do livro tem também esse sentido do desprezo dele pela Mary Streep. O Felipe Benjamin fala disso também aqui no prefácio mas há vários vídeos sobre esse livro no canal da editora Tabla que é uma editora que eu amo de paixão que publica literatura árabe. Tem inclusive uma mesa só com mulheres falando sobre esse livro é excelente. Mas também tem vídeos com... Há um vídeo com o Felipe Benjamin com o Mamed Jaroshi Mustafa de Aroushi que eles estão falando sobre esse livro sobre os narradores cínicos do Rashid Ardaif e mais especificamente desse romance aqui ele fala sobre essa questão da tradução de como o título original é escrito em árabe dialetal e é como se dissesse que ele está mesmo um pouco se lixando para essa Mary Streep sabe? Então ele tem um desprezo pelo comportamento da atriz da personagem que não deve ser exemplo às mulheres ibanesas como teria servido de exemplo à sua esposa com quem é super possível traçar um paralelo em relação a essa personagem interpretada pela Mary Streep que o apavora por representar um esforço de libertação das mulheres que ele considera inaceitável. Ao mesmo tempo ele passa a projetar na atriz a mulher ideal para ele aquela que ele considera a perfeição ou seja uma mulher virgem porque esse é o atributo mais importante de qualquer mulher para ele pura maternal que somente o deseja e não tem interesse por mais ninguém que o respeite acima de tudo que o sirva acima de tudo a quem ele possa ser o único a com perdão nas palavras que ele mesmo utiliza rasgar e arrombar como um dever legal e espiritual do marido. Por conta disso porque nós somos guiados por uma figura assim tão detestável em vários momentos essa narrativa eu admito sou até insuportável. O único alívio que a gente mais ou menos tem é que a transparência desse cinismo por todo o texto pode ser vista como uma crítica como uma ridicularização desse protagonista porque realmente ele soa ridículo em vários momentos pra mim essa exposição dos contrassensos do personagem das contradições batidas dos seus pontos de vista soou sim bastante ridícula mas eu não sei até que ponto isso seria recebido como uma crítica também pelos leitores que compartilham da mesma opinião que ele por exemplo mas também não acho que a literatura tem essa obrigação de deixar tudo às claras de ter sempre uma crítica ou não não acho inclusive esse escudo da minha opinião o Rashid personagem adora usar ele entende tudo como quer ainda que esteja claro que o verdadeiro sentido das coisas é justamente o oposto do que ele está afirmando e isso tem acontecido muito aqui no Brasil é muito assustador e ele é essa criatura cínica ao extremo que sustenta as próprias mentiras no esforço de performar uma masculinidade absolutamente frágil capenga ultrapassada quando na verdade ele não passa de um sujeitinho sem controle da própria vida um agressor um maníaco e é desesperador porque a gente reconhece mesmo muitos homens assim até algumas mulheres também inclusive aqui no Brasil o Rashid está fazendo o retrato de um homem libanês mas que infelizmente está muito próximo também do retrato de homens brasileiros e homens ocidentais de modo geral que a gente tem visto aí por aí e bate aquela angústia forte como se quer começar a desconstruir um pensamento desse tão arraigado em alguém que acredita tão piamente que esse é o jeito certo de olhar a vida em alguém que diz que sou apenas um homem que espera da vida o mínimo que ela pode oferecer uma moça virgem a cara nem arde como fazer se essas são as bases desse sujeito a desinformação o conservadorismo tacanho com o amparo da cultura nacional ainda por cima o que esperar né então é um livro que causa assim vários sentimentos revoltosos tem essa parte de ser um pouco cômico no sentido de esse ser um personagem um coitado gente porque a visão de vida dele é muito limitada a gente leu este livro no clube de ficção contemporânea do literatame que é um clube para pessoas que apoiam o literatame que ajudam esse trabalho a continuar existindo e a gente chegou a essa conclusão né que dá um pouco de dó até dessa pessoa que tem uma visão tão rasa da vida que é tão presa às próprias limitações mas ao mesmo tempo é uma personagem muito perigosa violenta então eu acho assim no mínimo ousado pra caramba do Rashid Jaldaif trazer este homem de forma tão transparente e ainda colocar ali o mesmo nome do autor que é pra causar mesmo esse essa revolta essa repulsa total né apesar de ser esse livro com esse personagem detestável muitas vezes difícil de avançar assim por a gente ter que lidar com com esses pensamentos desse protagonista eu gostei muito dessa experiência de leitura em algum sentido ele me lembrou um pouquinho o degenerado da Ariana Harwicks por conta desse sentimento que a gente tem de estar acessando a realidade a partir da perspectiva de uma pessoa que tem esse tipo de pensamento em relação ao outro a outra a sociedade a vida como um todo então é um tipo de leitura que por me incomodar justamente por me incomodar me agrada e eu dou os parabéns aí à editora Tabla por essa publicação se você ficou interessado ficou interessada leia este livro a tradução tá excelente a edição é ótima e depois assista as mesas lá no canal da Tabla principalmente as mesas com aquela mesa feita só por mulheres né porque é interessante a gente ter também esse ponto de vista feminino sobre um personagem com uma visão tão conservadora patriarcal machista misógina como este daqui então essa é a minha indicação de leitura de hoje se você gostou do vídeo não se esqueça de curtir comenta embaixo caso você já tenha lido este ou outros livros do Rashid Aldaif eu com certeza lerei outros livros dele que tiverem publicados aqui no Brasil inscreva-se no canal se for novo por aqui e acompanhe o Literatami nas outras redes sociais muito obrigada e eu vejo vocês no próximo vídeo tchau 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 tchau